Uh! Que da hora, galera! Show de bola, gente! E aí, gente? Beleza? Eu tô aqui agora na praia da Enseada, galera. E hoje deu praia, hein? O tempo não tá ajudando muito, mas... Tá muito top, galera, aqui. Tô aqui no final do Tortugas. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês da Marina daqui do Guarujá. Olha só. O tempo não tá muito legal hoje, sabe? Mas não tá ventando. Tá favorável, tá gostoso o clima. Muito top, galera. Aqui tem aluguel de banana, passeio de... Olha lá os brinquedos na água. Tem aluguel de jet ski também, ó. Muito top, né? Deixa eu ir aqui perto dos brinquedos. Aqui tem passeio de lanche. Olha que da hora, galera. O disco aqui, as bananas lá na água, ó. Aqui, que show. Isso aqui vai pra água. Olha o aluguel de lanche aqui também, galera, ó. Muito top, né? Olha que top, gente. Da hora, galera. O disco. Já já o disco vai lá pro meio, ó. Gira. Olha que legal. Gente, esse barulho todo é do jet ski, indo lá pro meio. Olha só que loucura, gente. Que top, é? Olha, gente. Que legal. Antes disso, galera. Olha só como que tá aqui. Dá um close na pré-denciada, galera. Uh! Meu Deus! Olha só. A nossa marina fica bem... Bem aqui atrás. Olha só que top. Isso é porque nem é temporada, hein, galera. Mas é domingo, né? A cidade tá bastante movimentada. Tá cheia de turistas. Mas graças a Deus. Graças a Deus. Se tivesse sol, então, né? Mas... A chuvinha também não atrapalha em nada, não. Olha lá pro meio, lá. É, o dia não tá bonito, mas dá pra se divertir bastante aqui no final, tortugas. Muito legal, galera. Olha lá como que tá. O disco girando. Tá chegando mais gente. Olha, gente, que loucura. Aí, galera. O solzinho tá querendo sair, ó. Tá bem fraquinho ainda, mas tá ficando muito legal aqui. Tá ficando bem gostoso. Ai, gente, vai logo pra água que eu quero ver. Olha lá o lanche. Gente, tá muito top. Olha quanta gente. Gente, tá muito top. Olha quanta gente. Ó, acho que ele vai puxar lá agora. Aqui a banana. Olha lá, vamos puxar, galera. Uh, que da hora, galera. Show de bola, gente. Estão todos com os coletes, né? Salva-vidas. Olha só, gente. Que loucura. Olha só, gente. Olha só, gente. Olha só, gente. Aqui tem uma corda, gente. Vocês estão vendo aqui, ó. A corda. Vou fazer a divisão, né? Para os banhistas não ultrapassar a corda para cá, para não correr risco, né? E lá se vai o disco, galera. Olha só, galera, girando. Olha lá. Olha, gente. Aí, gente. Se vocês já andaram nisso aí, ó. Deixem nos comentários. Eu nunca andei. Acho que eu não tenho coragem, não. Deixa eu passar da corda aqui. Está chegando uma lancha com as bananas, né? Vou mostrar para vocês também. Olha lá. O disco está lá longe, galera, ó. Olha lá, que top. Olha se vai ele. A banana chegou. A galera, né? Ah, o disco está milhão, gente. Olha lá. Toma aí, deixa eu focar. Aí, focou. Da hora, né, gente? E é isso, galera. Aqui na Preda Iniciada. Além de ser grande, a faixa de areia dela é bem larga também. E ela vive lotada, gente. Muito gostoso. Deixa eu filmar aqui, gente. Deixa eu filmar aqui de pertinho para vocês, ver. Desse lado tem bastante. Vamos aqui, galera. Aqui, ó. É onde desce, galera, ó. As lanchas, o jet ski. O strator leva atrás. Ai, gente, um jet ski mais bonito que o outro, galera. Olha isso. O pessoalzinho aqui, ó. Vai tirar o jet ski da água. Galera da Marina. Ali naquela barraquinha, fica todos os coletes. Barraquinha amarela ali. Tem colete para todo mundo, galera. Ai, gente, tem uma criança perdida na praia. O pessoal tem que bater palma, né? Para os pais poderem achar. Criança perdida. A mulher achou ela. É triste, né? Tomara que achem logo os pais. Olha, gente, que lindo esses jet skis aqui. Top, né, galera? Olha. Tem mais aqui. Mais dois. Gente, é isso. O domingo aqui na praia da Enseada, o cara... É isso, galera. O disco está a milhão ainda lá na água. Olha lá. Top, né, gente? Essa aqui é uma lancha grande, hein, galera? Ela vai descer lá no final. Olha que top, gente. Olha que top, gente. Ela vai descer ali, gente. Tem uma outra entrada lá da Marina. Acho que é para passar os iates grandes, né? As lanchas grandes. São maiores. Então elas descem ali no outro lado. Olha lá, galera, as lanchas lá. Tudo paradinho. Eita, lasqueira. Aí. Aí a corda que eu mostrei para vocês lá do outro lado, Então aqui também tem. Para poder fazer a divisão, né? Os banhos para tomar mais cuidado. Aqui é o canto do Tortuga. Aí as mansões, galera. As mansões. Olha lá. O tratorzinho vai levar a lancha lá para a água. Olha lá. Aqui é a outra entrada que eu falei para vocês. Onde desce mais lanches daqui da Marina também. Só que provavelmente deve ser as maiores, né? Onde fica os maiores, o trator. Também. Vai descer já já. Quer dizer, vai lá para a água daqui a pouco. Olha aí, galera. Agora ele vai para a água. Olha aí, galera. Agora ele vai para a água. E é isso, galera. O sol já sumiu de novo. Olha só. O tempo está feio. Achei, galera. Os tratorz grandes. Aham. Vocês estavam aí o tempo todo. Só eu que não vi. Esses daqui, eles entram na água. Olha que top, galera. Vocês acham que só tem trator na roça? É nada. Olha aí, gente. Olha lá. A lancha já está lá na água, já. Sozinha. Viram? Nossa, olha isso daqui, gente. Altíssimo. E bonito. Gente, dá um close aqui na praia, cara. Como está lotada. Olha isso. Olha isso. Show, né, gente? Esse é o nosso Guarujá. Olha, a galera está saindo mais uma. Olha lá, está a água. Está entrando lá na marina. É saindo uma, galera, e chegando outra. Olha lá. Vocês estão vendo? Chegando mais outra. Olha aí, galera. Mas já diz que descendo. A areia da praia. O extratorzinho aqui. Está trazendo a lancha agora, olha. Desce, meu filho. A marina ali, olha, galera. Nossa, a marina daqui do Guarujá. Está chegando mais redes que isso. Olha, o disco parou agora, galera. Olha lá. E a banana está se preparando para sair de novo. Acho que já é outra, né? Está só esperando encher o pessoal ali. Para poder ir. Olha aí, galera. A lancha está descendo para a praia agora, olha. Da hora. Esse extrator ainda é pequeno, galera. Tem uns maiores. Das pelas lanchas maiores. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Que top. O pessoal agora vai desamarrar ali para poder ir para a água. Show, né, gente? Todos com colete. E tal. Olha lá, galera. O trato lá dentro da água, olha. Ele deixou a lancha. Agora ele vai sair. A lancha já está aqui, olha. O tratozão aqui. Vai sair da água já, galera. Outro aqui esperando para poder tirar da água. Olha. Mais um jet ski para a areia, galera. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você não é inscrito no canal, gente, se inscrevam. Deixem seu like. E ative o sininho, tá? E até a próxima. Tchau. E ative o sininho. E ative o sininho.